Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Ah, Alil, você realmente tem uma pessoa muito boa dentro de você. Mas não importa o quanto você foi enganado, há um grande fogo dentro de você. Parece que sua tia transformou seu coração em fogo até agora e sua raiva superou todo o resto. Mas logo ele vai entender o que é o que, falta muito pouco tempo. Depois que Oran chegou à mansão, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Oran está apaixonado por Zeynep desde a infância, e até Omer Bey queria se casar com Zeynep e Oran. Mas Zeynep não queria isso. O amor de Oran nunca acabou e ele agora é um empresário de muito sucesso. Ele escruzou o caminho de Zeynep novamente. Ele queria fazer negócios com Oran Alil. Quando Oran viu que Zeynep e sua família estavam em uma situação difícil, ele largou o emprego e pensou em fazer algo por eles. Quando Oran e Zeynep ficam juntos, Alil fica com ciúmes deles. Esse ciúme começou a se transformar em raiva de Alil. Mas ele manteve silêncio sobre essa situação por um tempo porque queria fazer negócios com Oran. Além disso, quando Zemrutam contratou Alil e Zeynep, Oran ficou um pouco chateado com a situação. Mas, felizmente, ficou aliviado ao saber que fizeram tudo para curar a doença de Zunut. Son N'Gol, por outro lado, envolve Cana, que ouviu falar do passado de Zeynep com Oran, e pede que ela conte a Oran que Zeynep e sua família estão em uma situação difícil. Cana faz o que Son N'Gol diz. Oran primeiro pede a Zeynep que entenda a situação, mas Zeynep diz que não há problema e que eles vão ficar lá por causa da avó dela. Em outras palavras, Zeynep nunca disse que Alil os tratava mal. Mas Oran fica um pouco desconfiado com a situação e vai falar com Tulay para investigar o assunto. Mas como Zeynep disse anteriormente para não contarem nada a Oran, Tulay não diz nada a ela. Mas Merve pensa que esta é a última chance de Oran sair de lá e conta tudo a Oran. Oran fica muito irritado com esta situação. Na verdade, ele veio lá para fazer negócios com Alil. Mas quando ele vir a situação de Zeynep e se tornar o foco, ele fará o possível para colocar Alil em uma situação difícil. Alil ouve Zeynep e Oran conversando. Zeynep conta a Oran que passamos por momentos muito difíceis quando meu pai morreu. Alil fica bravo ao ouvir isso e entra e diz, então você está reclamando de mim para esse homem. Mas Zeynep não disse nada a Oran, ela contou a ele sobre a doença de sua avó. Talvez Alil não tenha dito nada para si mesmo depois. Ele diz que o acordo de amanhã ficará evidente nas ações de Oran. Pela manhã, Alil e seu homem esperam em seu quarto que Oran chegue e assine o acordo. Quando Oran entra, ele olha o contrato dado por Alil e diz que há uma cláusula que você não escreveu aqui. Alil e seu homem esperam com olhos curiosos e irritados para ver o que acontece. Depois, Alil rasga o papel em sua mão e diz a Alil que esse acordo não acontecerá depois do que você fez com Zeynep e sua família. Alil fica muito zangado ao ouvir isso. Ele se levanta e olha nervoso para Alil. Alil sai da sala. Em seguida, Zeynep entra com café na mão. E ele diz que Oran ainda não veio. Alil também está bravo com ele. Você joga muito bem. Ele disse que eu acreditei em você. Zeynep não consegue entender o que está acontecendo. Alil cometeu um erro mais uma vez e culpou Zeynep. Já estamos habituados a esta situação, mas muito em breve veremos o seu arrependimento. Ao mesmo tempo, veremos que a bruxa Songul paga o preço pelo que fez. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.